Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Como falar em francês? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia em francês é J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Então, não ter ideia é Avoir aucune idée. Avoir aucune idée. Lembrando que o verbo avoir é o verbo ter em francês. Então, vocês têm que conjugar ele de acordo com a pessoa. Então, J'ai aucune idée. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é a pronúncia. Muita gente erra essa pronúncia do J. Então, quando é J-E, a gente vai falar J com biquinho. Mas aqui a gente tem o verbo avoir. Então, é o J, apósforo, A-I. G. Então, é bem aberto. Como se a gente fosse falar a nossa letra G mesmo. G. G'ai aucune idée. G'ai aucune idée. Então, essa foi a nossa expressão de hoje. Lembrando que a gente tem vários vídeos curtinhos com expressões do dia a dia em francês aqui no canal. Eu vou deixar todos eles linkados aqui caso você queira aprender mais expressões como essa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui pra eu saber. E se inscreve no canal pra não perder nenhum outro vídeo. Um gros bisu. E até a próxima. Tchau, tchau!